O Martins do Botafogo venceu o Corinthians, que começou cheio de gás. Fabinho recebeu na entrada da área e bateu com o perigo, você viu. Carlos Alberto levantou na área, Juninho não alcançou e a zaga do Corinthians chutou para escanteio, aliviando o perigo. Primeiro tempo ficou aí, 0x0, segundo tempo. Após o cruzamento de Carlos Alberto, Ronaldo espalhou, Juninho recebeu e cruzou na área. Berg, de cabeça, quase marcou. Aos 39 minutos, o gol do Botafogo. Carlos Alberto tabelou com Berg, que tocou de cabeça para a área. A defesa rebateu na sobra, Renato cruzou na medida para Luizinho. De cabeça, marcaram o gol, é isso aí. Botafogo 1, Corinthians 0.